Fala aí rapaziadinha, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte cara, sendo me direto ao ponto aqui pra não perder tempo porque tem muita coisa pra te fazer Hoje a gente vai tá conferindo aqui como faz o golpe a clicking bell no modo furtivo, tá? Esse daqui vai ser um guia um pouco diferente porque é gameplay na hora, né? Como vocês podem ver aqui, eu tô jogando aqui Eu acho que fica mais dinâmico dessa forma, tá certo? E é aquilo né cara, são métodos que eu fui entendendo com o tempo que funcionam E eu vou tá passando pra vocês aqui Não sei se tudo tá completamente otimizado, mas assim, tô satisfeito com o que a gente tem até agora Tá certo? Bom, vamos lá né Vamos começar aqui Primeira missão, dinheiro limpo Vambora E logo de cara aqui sobre a dificuldade, você pode fazer qualquer uma, tá? Porque o dinheiro não muda, você não ganha mais jogando difícil Porém, como eu sou acostumado, então eu sempre vou colocar aqui Mas não precisa, tá? Pode colocar no fácil aí se quiser Tá no mesmo E outra coisa legal pra fazer de começo aqui também É que como vocês viram no primeiro vídeo que eu postei, né? Testando isso aqui Eu não sabia naquela época que você podia ligar pro mecânico e solicitar seu carro pessoal Eu achava que era daquelas missões que você não tem acesso ao mecânico, mas você tem E outra coisa que vale a pena falar também É que muita gente usa o vigilante nessa missão, tá? Nessas missões aqui Porque ele tem boost Ele tem aquele nitro lá Então ele voa pelo mapa E ele tem telegados também que podem te ajudar Só que é aquilo, né cara? Eu não quero usar Porque eu prefiro o meu Kuruma Ao meu ver Você ter um carro blindado E atirar dentro dele é mais Uma situação mais controlada Que você ficar voando e tacando missão doidado Acho que não faz muito minha gameplay Minha preferência, vamos dizer assim Mas isso sou eu Você faz como você achar melhor aí Nem precisa amarrar todo mundo, na verdade Você pode só sair entrando de maluco ali Ó, nesse começo aqui vão ter dois caras, tá? Um aqui, outro aqui Aí eu gosto de tacar a mina de proximidade ali E aí quando o outro cara sair Ele vai morrer também, tá ligado? Ó, fica olhando lá Viu? Agora vamos no segundo localização Aqui fora vão ter os caras Mas eu vou entrar no carro direto Pra não perder tempo Para aqui na entrada, tá vendo? Pertinho Entrou, saiu, facinho Mesma coisa aqui Ah, a mina não explodiu no cara? Aí é brincadeira, hein, cara Vai pra trás, vai Isso Isso, isso Isso, garoto bom Muito bem, meu camarada Muito bem Agora é só entrar no carro e entregar Acabou a missão Basicamente é só isso Tem os caras aqui na frente também, ó Só não dá mole E terminamos a primeira missão Bom, vambora Segunda missão Preparação, pé na porta Bom, essa missão aqui é a coisa mais fácil que tem também A gente vai ter que primeiro achar um cara no pierre del perro ali com o laptop Vai ter que matar ele aqui, ó Até marquei já Depois vai ter que achar um terrobyte E aí lá naquela parte o bicho pega um pouco mais Porque os drones são fortes, né? Tem bastante drone Os deles explodem também Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer Essa daqui é uma boa missão pra você usar o vigilante Porque a mira travada trava nele, né? Já que ele é tipo um inimigo nosso Então pode te ajudar a achar ele mais fácil Mas, ó, vamos lá O cara tá de camisa azul Beleza Achei ele ali já Eu podia dar um tiro pro alto, né? Pra poder Desportar ele mais rápido Porém Eu não Eu tenho medo de perder de vista Quando o cara sai correndo Eu não achar mais o laptop Tudo bem, tem um copinho de clocking bell ali Pra dar referência, mas A necessidade que eu não confio muito em mim não, tá ligado? Vamos começar aqui Bastante cuidado Porque Tem um deles que explode na gente Acabou Pega um negocinho aqui Tá aqui Agora é bala E bala e mais bala Não tem jeito, né? Vamos lá Vamos sair dando entradão aqui Vai ter os carinha aqui pra te matar A chave já até droppou ali, ó Vou até pegar logo Só matar esse cara aqui Pegamos Ah, esqueci que eu tô sem porta, hein? Porta da bobeira, não Senão eu vou acabar indo de base aqui Só matar esse cara aqui A gente pega Quase que eu fiz cagada Quando aparecer aquela bola vermelha no radar ali Você vai interagir No caso do teclado aqui, a letra E Que vai liberar o sinal E pronto, é isso E aí você pode atirar nos caras que vão aparecer na tua frente Mas é tipo É bem opcional Tem uns que vão ficar mais temporados na sua frente É um pouco mais arriscado você não atirar Entra no túnel e acabou a missão É isso Bom, agora é a terceira missão, se eu não me engano Né? Isso mesmo Aquisição de arsenal Bom, como vocês podem ver aqui, ó A gente vai aparecer em três lugares Quer ver? Aqui, ó O A, o B e o C aqui em cima E desses três aqui, cara O A é o dos Marabunta Grande Né? Daquela ganguezinha lá Que a gente esqueceu de ver o porta-malo da primeira vez que eu fiz O C são os militares É um pouco mais difícil Tem que trocar bastante tiros São armas mais pesadas também Tem coletes mais pesares e tal Só que como a gente não precisa dessas coisas Eu recomendo que vocês vão no B Tá? Porque a missão do B é extremamente fácil É o kit dos profissionais, né? Aquela gangue que tem lá E vocês vão ver aqui, cara Como é a missão idiota de fácil de se fazer, tá? Chegando aqui no mar A gente vai encontrar dois Jetski É só pegar um deles aqui Os caras já me viram Ou não? Não me viram Agora me viram Ó, eu mato esses dois aqui Não tem mais alguns aqui na Na entrada, ó Um aqui Outro aqui pertinho Um aí aqui Atirante da hora Aí pega esse coisa aqui Entra aqui Aqui na frente vai ter a bolsa Junto com o outro do NPC Pega a bolsa E volta pra onde você veio Acabou, cara É literalmente só isso Acabou a missão Quer dizer acabar Acabaram Acabou porque tem que fugir, né? Bom, entregou aqui Agora a gente pega aqui SMS do Vincent Escolhe Profissionais Profissionais Acabou Cadê o avisozinho de missão concluída? Olha aí Missão concluída Bom, agora é a quarta missão, né? Aqui a gente pega Os carros de fuga Veículos de fuga Nave de escape Agora Essa missão aqui, rapaziada Ela também Meio que tanto faz, tá? Porque tipo A gente não vai precisar De um carro super rápido Super coisa pra fugir Já que a gente não vai ser explotado, né? Então olha só Ele passa aqui 3 locais Tá vendo? Eu recomendo vocês irem no ar Porque é mais fácil É o que fica mais próximo Do depósito Lá em palito Que a gente vai entregar também Por ser rápido E por ser próximo É o melhor que você pode fazer Fora que se não me engano Essa localização aqui do ar Ele É o único Que você não precisa levar No Santos Custo, né? E consertar Antes de De colocar na garagem Pelo que eu me lembro Posso ter enganado Mas acho que é isso Ó, chegamos aqui no local Olha o que vocês vão fazer, rapaziada Vocês vão ver como que É simples isso aqui Tudo que você tem que fazer Basicamente é Estourar aquela caixa ali em cima Estourou Abriu a garagem Mata esse cara Mata esse outro maluco aqui também Pra não encher o saco, né? Para aqui do ladinho Como se fosse um escudinho Sabe? Pega o carro e vai embora Acabou É isso A missão é isso É aqui que você pode fazer Você pode buscar a linha do trem Aqui em cima, ó Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Tranquilo assim, ó Consigo A linha do trem nesse golpe aqui Ela é a nossa melhor amiga Vocês vão perceber Ao longo das missões Como que ela facilita a nossa vida E aqui não tem muito o que dizer não, cara Só seguir reto mesmo Pela linha do trem Que uma hora você chega lá Entendeu? Agora entregamos o carro Chama o SMS aqui pro Vincent Confirmar Agora vai mandar a gente sair daqui Pra Pegar a distância, né? E já deixa o carrinho pronto Pra gente sair aqui Mais uma vez Vamos quebrar a grade aqui Pegar o ali no trem E andar reto Até terminar a missão E vamos agora Pra nossa última preparação aqui Crime desorganizado É o nome dela E no que consiste Essa missão aqui, cara? Bom Primeiro a gente vai ter que Achar duas vans, né? Pra poder hackear Encontrar o local que tá O esconderijo dos malucos lá Certo? E você pode ir direto no esconderijo, tá? Você não precisa Passar pelas vans Só que como o lugar varia Acho que são três lugares Se eu não me engano E eu não tô nem um pouco afim De ficar procurando Então eu vou fazer do jeito Que o jogo quer que eu faça Certo? Ó, vamos lá Primeira van aqui Você vai parar atrás deles Começa a hackear Já pode começar a chumbar Pra quebrar o O vidro dos caras aqui, ó Espera terminar o hackezinho ali Pronto Vamos pegar a roupinha do chão Essa aqui, tipo Você nem pegar a roupa, né? Porque a gente já pegou Só se você estiver com mais pessoas Fazendo o golpe Chumbei mesmo Coitada Que isso, colega? Quer andar comigo? Tá bom, né? Bom, vamos lá E aí, rapaziada Essa parte aqui é importante Por quê? Vai ser essa parte aqui Que vai definir Se você vai fazer o golpe No modo furtivo Ou agressivo, tá? Então você tem que tomar cuidado Ó, vamos lá Vamos ver como é que é fácil É só basicamente Não matar um cara Na frente do outro Não ser visto Que aí você Ganha a missão Ó Vamos limpando aqui Bem devagarzinho Sem Sem Pô, desespero Tá vendo? Vai matando um por um, cara Tranquilamente Vai ter dois aqui em cima Beleza Vai ter agora dois aqui na frente A gente mata um Mata o outro Agora dois cruzados aqui E pronto Pega a ferramentinha aqui A furadeira Vamos pegar o coisa aqui O cartão de acesso Vão aparecer mais caras, tá? Depois que você Ó, tá vendo? Apareceu ele no mapa Ó, vai aparecer o cara aqui atrás Ó Essa reta aqui Mas eu vou matar esse aqui primeiro Só pra gente ganhar tempo Porque ele demora pra sair Tem esse Tem esse E agora ele ali, ó Pronto Agora vamos apagar Aqui as imagens do negócio Da câmera Pra falar que o cartão Não vai ser notificado, ó A gente só sabota os caminhões aqui E fim de papo A missão acabou É só isso Eu não achei o cartão de acesso Puts, pior que eu não achei o cartão de acesso Pela hora Achei que eu tinha pegado Por isso que eu Eu estava incerto, né? A Renin já não me favoreceu dessa vez Infelizmente Aqui também não estava Demos azar Vamos procurar na outra salinha aqui Pô, não é possível que vai estar no último lugar que a gente procurar, cara O jogo vai fazer isso comigo mesmo? Não é possível Ah, pegamos Pegamos, pode sair Geralmente eu acerto de primeiro ali Eu pego aquele que eu fui lá No começo Sempre tá lá Mas dessa vez o fator aleatório não me ajudou Então agora a gente pega o caminhão Transportando as caixas aqui Que a gente vai entrar disfarçado lá Certo? No golpe final E chegamos No depósito Entregamos o caminhão Vamos lá Missão concluída E vamos lá pra missão final Na cena do crime Começar Iniciando a missão que vocês podem ver Que a gente tá na cutscene alternativa No caso da versão furtiva A gente não tá entrando com os caras armados esperando a gente A gente vai vir dessa vez dentro da caixa Escondido Como vocês tão vendo aí E aqui cara É parecido com a missão que a gente fez agora há pouco A última preparação No sentido de que isso não pode ser visto Não pode matar os caras tipo um olhando pro outro Mas é de boa também Então vamos lá Pega a arma com o silenciador No caso desse kit aqui Essa é a mídia tática Mata esse camarada aqui Vai ter mais um aqui A gente mata também E vai ter mais um aqui A gente mata também E lembrando que Aqui você pode vir aqui Logo no comecinho E trocar suas armas ali Se tu trouxe mais a cena de pra cá Você entra ali que você pode trocar Beleza? E bom, vamos lá Vamos quebrar aqui Geralmente tem um cara aqui na esquerda Mas como eu demorei pra abrir Porque eu tava mostrando a porta ali Ele já foi embora Agora, tá vendo? Já tá voltando aqui Mata, mata Tranquilinho Mata esse Mata esse Mata aquele E aquele lá Limpou Zero dificuldade, cara Muito fácil Muito tranquilo isso aqui Vamos ativar o coisinho aqui Mata primeiro esse camarada aqui Depois esse Depois esse Bom, finalizado aqui o primeiro depósito A gente vai voltar pra cá Não vamos pegar o segundo ainda A gente vai Primeiro matar esses camaradas aqui Eu acho que eu vou Como é? Geralmente tem um aqui É Esse aqui Logo de cara Pega esse aqui também Deixa eu catar a chavezinha aqui Opa Ele viu? Não viu Não deu tempo de ver Beleza Quase que deu M aqui Mas tá bom Foi quase Foi perto, hein Já abri a chave Ele já destranquei Agora a gente vai lá pegar o coisinho Por quê? Porque se tivesse feito antes disso Antes de matar todo mundo Eu acho que ele explotaria, tá? Pelo menos aconteceu comigo Quando eu fiz Eu vim direto aqui Acho que o cara me atirou assim Que eu entrei Olha aqui aqui, ó Tá vendo? Agora eles estão Moscando ali E aí, rapaziada Se você tá com o kit do Marabunta grande Você já vai ter esse Esse pé de cabra aqui, tá? Mas como eu não tô Então eu coleto ali E abro a caixa aqui Se não me engano O spam fixo também Vai estar sempre nessa daqui Tá vendo? Eu tô pegando agora E naquela dali de trás Vai estar aqui Pelo menos todas as vezes Que eu fiz Estava nesses locais Olha, viu? Essa é de depósito Vamos lá agora Na parte do escritório de novo Eu quase fiz cagada aqui Vocês viram Porque eu fiz muito rápido Mas é aquilo Se tu consertar tempo, cara Matar tempo Eles são bem generosos Com o tempo de De alertar, assim Então pode ficar tranquilo Ó, vem no computador aqui Eu hackei o bagulhinho Que ele vai te dar aquela Aquele radarzinho, né? Pra você encontrar as coisas Ó Pegou o radar? Ele tem som, tá? Mas como eu tô jogando sinfone Eu vou só pela Pelo coisa, ó Eu sei que ele quer que eu vá Nesse computador daqui Primeiro Aqui Ó, pegou O segundo, se não me engano Esse aqui Que ele manda sempre, né? Ó Esse aqui E o terceiro Aqui lá que sobrou Acho que sempre Essa ordem aqui também Agora a gente vê O número que tá aqui Ó 86 23 59 Agora vai só o alarme aqui Quando a gente pegar Deixa eu colocar o fone aqui Pra eu escutar um pouquinho melhor Só que não vai espotar, tá bom? É só o alarme que toca mesmo Agora a gente Quebra aqui Pra sair Ai Vamos lá Mata esse camarada aqui Mata esse outro camarada aqui Agora mata Esse Mata esse Mata esse Cuidado na hora de matar aquele ali Que tá vindo, ó Tá vendo? Não mata ele lá embaixo Porque senão outro cara vai ver O cara que tá lá Na curva da esquina Então espera ele vir pra cá Ó Matou Acabou Agora é só pegar o carro E ser feliz, cara Literalmente é só isso Ó Pegou o carro de fuga Agora o que a gente vai fazer Adivinha só A gente vai, é claro Pegar a linha do trem aqui, cara Nossa Fiel escudeira Nossa melhor amiga Nessa missão Cuidado pra não passar batidão aqui Porque vai ter um policial ali, ó Dá uma paradinha Pra matar ele Matou Entra no carro E acabou, cara Pega a linha do trem Missão também ridícula de fácil Pelo menos depois de fazer algumas vezes Você pega o jeito, né Pega a manha Bom, chegando aqui no deserto As coisas complicam um pouco mais Porque eles começam a ter mais acesso Aonde a gente tá Eu vou começar a virar pra cá Perdemos Prontinho Agora a gente entrega pro Vincent E acabou, rapaziada Simples assim o golpe Olha aí É isso Tá entregue Missão concluída 500 mil E tamo lá, rapaziada Bom, então é isso, né Espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa E se Deus quiser A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto E um forte abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma